Sua batalha, seu estilo Por 18 pessoas E já foi quase todo mundo embora A zona azul aqui Dali pra zona azul pulou um 5 A gente já vai pular aqui Porque a zona azul é ali embaixo A gente tem uma chance de pegar uma skill aqui de cima Mas eu nem vou focar tanto nisso E sim em uma rota segura e tranquila Pra você que não gosta de trocação nisso Lembrando que a gente tá no elo Platina 3, se não me engano É, Platina 3 E é daqui pra cima, tá ligado Não existe essa Ah, vou cair aqui e não vou morrer, não Tá ligado Só tamo caindo aqui, certizada Pegamos a arma aqui Lootinho legal, capa 3 já Gostei, gostei Pegando aqui uns loots Dá aquela looteada rápida e insana Porque a gente tem que correr daqui Essa arma aqui, velho Eu não sei, acho que eu vou com ela Meu sobrinho falou que ela tava boa, né Mas sei lá Eu não tô acostumado já com ela não Vou aqui nessa guaretinha Ver se tem alguma coisa Caralho Caralho, velho Eu lembro que isso aqui dá pra pular Eu não sei se eu tô louco Nossa, disse direto Então rapaziada Voltando aqui a falar das dicas Vou passar aqui uma dicasinha Básica Que você sobe Tipo, um básico No jogo tu consegue subir rapidamente Tá ligado Sempre jogando aqui pelo High Ground Pra ter visão de tudo Ó, a gente tem visão lá de baixo Tem visão aqui da direita Só que eu vou focar aqui embaixo Porque eu quero lutear Sei que não caiu ninguém pra cá Quando eu tava caindo E vamos aí Não luteação Opa, mais coisinha aqui Não tem nada de interessante Se bem que é sign, né Não, é verdade ainda não Tô de rambão aqui Suave Deixa eu só ver se tá gravando Né, que às vezes cai aqui do nada Então, mano Aí O que que eu tava falando, velho Fui ver aqui a gravação aqui E já Já perdi todo o foco Bem Então a gente tá aqui sozinho Sem trocação Sem nada Só o lutezinho básico Vou ver nessa caixinha aqui O angelinho tá ótimo Só o lutezinho básico E depois a gente Vai pra safe Fazer uma trocação Naquele string, tá ligado Luteado pesadão Pra matar os caras fácil Enquanto os caras tão lá trocando Claro, cair em Brasília ali Fazendo trocação Pra você conseguir pegar o token É interessante Mas a chance de você morrer ali Perder uma pá de ponto também É bem alta Prefiro ir por aqui, ó Numa boa Não é interessante a gente Tá pro fundão Afaçar tanto da safe, tá ligado Eu vou aqui na frente Que Se não me engano Não, não tem ocupador, né Não tem Só se colocar o ocupador aqui na frente Mas eu acho que não tem ocupador aqui Mas tem um radinho aqui no chão Que é interessante pra gente Já saber a safe Pra ter um posicionamento superior A nossos inimigos Se não tiver muita ação aqui Se for só lute Eu vou dar uma cortadinha no vídeo Pra adiantar pra vocês, beleza? Tamo junto Se tiver uma trocação Eu volto aí Fiquei chapado até com essa porcaria Tão forte que é Uma droga altamente sintética E pura, hein Pura Tô chapado até agora com essa porca Pronto, mano Já tá naquele esquema safe Tá ligado Já tá aqui fechando pra gente A gente só vai dar mais uma luteadinha aqui Rápida Por baixo Nossa, o jogo já procura, né Esse bicho coloca duas vectors juntos Já pra causar intriga mesmo Vamos subir que ele morre ali Acho que eu pra tirolesa 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 é foda Vamos subir aqui na tirolesa Pra ver o que tem de bom Já tamo aqui em cima De boa, suavão Tá arrumado aquelas armas Que eu gosto de deixar arma de rush Embaixo E sem mira Sem mira 2x Eu não tô muito fã De jogar de mira Depois que eu vou até jogar Gosto de jogar sem mira Porque eu percebo Um negocinho diferenciado aí Que é com a Sense E com a Red Dot, velho Tá me ajudando bastante Nas play Depois eu passei pra vocês, beleza? No vídeo futuro Se vocês quiserem também Que adianta aí as dicas Só deixar bastante like E comentar aí Que eu posso adiantar esse Esse lado mais Como é que eu falar? Esse lado Das armas assim, sabe? Mais da tática das armas Essas coisas Como puxar Se bem que todo mundo sabe Que tem um modo já Mas De repente eu posso ajudar Nenhuma coisa, né? Essa carinha aqui é boa Mas eu tô gostando bastante Dessa arma aqui Então Bora só pegar o ocupador Esse mapa também Agora que eu lembrei É interessante Por causa que tem uma rota Aqui por perto ali, ó Começando ali na Perto de Brasília Que você faz essa rota, velho Eu peguei acho que Cinco S com ela solo Você fazendo essa rota É fácil, fácil mesmo Tô passando aqui Mais uma dica Pra quem se sente mesmo Enquanto se dá uma evoluída No jogo Eu vou passar Umas dicas aí Quando o pessoal evolui Aí mais De como fazer essa rota, velho É muito bom mesmo É uma rota de ocupador Bem legal Que tem por aqui por perto Fica tipo Full em questão de Dez mil jogos Sem trocar com ninguém Tá ligado? Fica bala Claro que pode haver trocações Aqui porque é um pouco Mais movimentado É mais meio de mapa E tal Opa, tem um cara ali De cima Vou pegar aqui Pela cérebro aqui Sempre tentando quebrar A visão dele Tá ligado? Aí o cara Acho que ele não me viu Vou botar uma avançadinha Ali pra cima Já já Sim, mano Ele não botou a cara ali Então acho que ele não me viu Mesmo não estaria olhando Até agora Cadê esse cara? Sumiu Ele evaporou Entrou no chão E foi pra debaixo da terra Já era Acho que ele tá naquela casa ali Só que eu não vou riscar Descer lá e morrer agora Tá ligado? Tem 11 vivos ainda Tamo com 0 aqui Mas tudo bem Já tamo praticamente No top 10 aí Só basta mais um morrer Deixa eu ver se tá por aqui É, o cara É, realmente Acho que ele tá naquela casinha mesmo Porque Tá livre aqui Não tem ninguém subir no morro Nada Tá muita bala Nossa senhora Aí deu um molho, né, mano? Aí quando vai ver O cara tem uns 30 gelos Tá ligado? Acho que eu vou voltar lá Pra pegar Inclusive esse gelo Também que eu nem sei Se tem gelo lá Mas eu pensei Que a safe Já puxa mais adiantado Só que ela bateu ali Antes do Meu amigo Tô perdido aqui O loot tá ótimo pra mim Opa Mais um carinha ali embaixo Pra essa rajada Nossa Aí sim Cadê um carinho? Tá ótimo, velho Que pode ser o dano vermelho Encaixar e o resto Eu dou uma batidinha no peito ali Do garoto, né? E já era Interessante Eu vou deixar Eu fico pensando Scar, Scar Nossa, mano Quem gosta Quem é das antigas Sabe, velho Scar e M4 Sempre A arma Muito boa Sempre Foram Armas Muito boas Daqui a Lootada rápida Aqui Já estamos Colete 4K3 Suavão Bala pra caramba Dá pra gente fazer uma trocação suave Muito gelo E kitzinho reparador de colete Agora vamos tentar ele pegar ali Perto daquele airdrop Espero que não tenha ninguém Naquela guarita lá na frente Porque se tiver Eu tô muito enrolado Na verdade eu não tô não Tô com 14 gelo Suave Vamos acelerar aqui com a Loki Porque Chegando naquela guarita ali Eu tento pegar a árvore ali Se não tiver ninguém em cima Se tiver em cima Deixa eu ver Nossa guarita Não tá mais safe Deixa eu ir pelo canto aqui Pela negativa É, acho que não tem ninguém Senão já teria me atirado Opa Não, eu tô chapando mesmo Acho que vai ter cara aqui por baixo Nesses airdrop Hum Olha o elemento Cara de pau Não tava nem vendo Nossa Eu jogo o gelo logo Porque as vezes eu vou pra detrás da árvore E mesmo se eu morro Tá ligado É atrás do cover Então Melhor prevenir Que eu tô com Eita porra Que isso cara Melhor prevenir Eu tô com 13 gelo Nossa Não tá grudando a mira Nossa Nossa É foda É foda hein Agora será por aqui Os caras tão trocando Já tem mais um de carro ali chegando Eu vou aproveitar muito isso daqui Toma bala Toma bala Eu acho que eu vou Não Ai eu feito mesmo Foda-se Será que tem mais alguém lá? Tem Tem mais alguém lá sim Deixa eu ver Tem outro ali ó Direito aos caminhões Vamos lá Vamos lá Agentar isso daqui Eu tô avançando Porque eu sei que ele tá Tá olhando lá Pro outro cara Tá ligado É aproveitar aqui ó Na vantagem Porra Outro lança Esse cara do lança Não morreu Nossa senhora Não tô sem rogar Pro outro também Vamos descendo Pega safe primeiro E depois Troca a bala A gente ficar na vantagem É melhor Sempre vantagem Ó Toma bala Olha a linha Nossa Toma no peito Já é né Outro pegou o carro Nossa Bocou aqui Caraca Esse cara é muito grande Eu acho que esse cara é o do lança ainda Vamos tentar pegar essa pedra aqui na frente Ele desceu Pode dar muito ruim agora Ele tá na vantagem Eu tô na desvantagem Porque o cara aqui é burrice Eu tô tomando bala Olha É o filho da mãe do lança Toma Toma Tá farão Ó Vai vir Dá cara Não Nossa senhora Nossa Ele agachando É Gente eu agachei Porque eu cliquei Sem querer no botão Tá bom Vamos lançar aqui pra frente Deixa esse cara lá Sozinho Na fora da safe Tentar pegar a safe aqui Pra gente ter ninguém aqui também Ele não deu a cara Então vamos só passar pra cá mesmo Agora sou eu e você Meu gostoso Opa Panela Polishop clássica vermelha A queridinha e mais desejada Eita porra Ah mano Tinha outro cara lá em cima Nossa Panerinha do tanque Polishop a panela Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Salado Próximo Parque Próximo Próximo Próximo